Muito bem, aqui para nós aqui da Rádio Najuar, também estou aqui ao lado do deputado Stefano Júnior, presente aqui no Marcontes. Esta grande parceria, governo estadual, também governo federal, através do Minha Casa Minha Vida 2, também o governo municipal, que é fixar realmente o agricultor no campo. Muito bom você ver aqui hoje as pessoas recebendo uma moradia, a felicidade delas, é isso que motiva a gente a estar na vida pública. E olha, um projeto aqui para Prudentópolis, são mais de 350 habitações, entre rurais e no centro e na cidade. Então é um projeto muito grande, hoje foram entregues 13 casas, mas é uma coisa emocionante na hora que você vê a pessoa recebendo a sua residência. A felicidade, a mudança da vida dela, a qualidade que ela passa a ter para viver. Este foi o deputado Stefano Júnior para a Rádio Najuar, repórter Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.